E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Calu e hoje eu vim falar de um assunto bem interessante aí com vocês que é um índio vai um puteiro sim ou não? E antes de responder essa pergunta para vocês eu gostaria de falar que o que eu vou falar agora são histórias que a gente ouvia lá quando a gente se reunia no final da tarde na aldeia, a gente conversava a respeito de outras pessoas quando eles iam para a cidade, coisas engraçadas assim e uma dessas conversas aí, meus primos mesmo contavam para mim quando um senhor de idade da aldeia e ele só conhece a palavra cabaré é assim que ele pegou na mente dele que aquilo lá é um sinal de sexo para as mulheres assim da cidade se falou em cabaré já é sexo para as mulheres da cidade, ele tinha isso na cabeça e ele viajou para uma cidade aí para passear com o colega dele da cidade e lá eles passeando nos pontos turísticos da cidade, ele gostou de uma mulher que estava andando lá estava passeando lá também e ele foi lá falar com a mulher, um índio, ele foi lá falar com a mulher e aí foi direto ao ponto já com ela já, ela falou, oi moça né, ela falou, oi, vamos fazer cabaré tipo, a moça ficou indignada né, aí do nada assim o colega dele já veio né, para tentar conversar com a mulher né ele falou, olha ele é índio né, ele não sabe muito bem o falar se expressar assim na, na, em português né aí a mulher ficou assim, ela ficou brava né, mas mesmo assim, eu falo, não, beleza né, o cara é índio né, não sabe se expressar né vou deixar passar essa, mas quase que ele toma uma na lata já da mulher já, imagina né, você chega para a menina assim oi, ela fala, oi, tudo bem né, é, vamos fazer cabaré, tipo, eu sou uma puta agora que estou andando na rua né essa é uma das histórias aí que, que o pessoal comenta muito lá e, outra história é, é que né, um índio né, ele foi no puteiro né, e, ele, tipo, ao chegar lá no, entrou na casa lá e tal e, ele foi lá né, cumprimentar a moça lá que trabalhava lá, aí falou, oi né, aí menina, oi, tudo bem e, ele foi direto, ao ponto já né, falou assim, é, você, é, quanto que custa a sua buceta, tipo, nem perguntou o nome da menina foi direto no que ele queria, já falou, quanto custa a sua buceta né, a menina respondeu né, deve ter imaginado ó, o cara não sabe se expressar bem né, o cara é índio né, e, vai, tá o valor né, vamos, aí ele fala, não, beleza, vamos pro quarto né e, nisso né, o cara não sabia né, é, porque lá na aldeia, é, tipo, ele conhece o sexo da, da, da aldeia, da nossa cultura aí, quando ele vai conhecer, é, o sexo da cidade já, já é totalmente diferente já, porque na nossa cultura só tem uma posição que na maioria das vezes é papai e mamãe, é, é isso mesmo, e, que lá ele, tipo, a menina mostrou tudo lá pra ele, lá, que ele tinha direito lá, e, com certeza ele deve ter gostado e deve estar indo até hoje lá mas, é isso gente, isso que eu queria falar pra vocês hoje, o indígena do século 21 vai ao puteiro sim e, é, novidade pra eles, essas coisas aí, beleza? é, comenta o que vocês achou aí nos comentários aí, ó, dá um like pra dar uma força e, um forte abraço pra vocês aí, até o próximo vídeo tchau